Ferroviário da Beira vence Moçambola edição de 2023 Sete anos depois, o Ferroviário da Beira volta a ser campeão nacional pela segunda vez na história. Os locomotivos de Chiveves sagraram-se este domingo campeões nacionais ao derrotarem a Associação Desportiva de Vilanculo em jogo inserido na 22ª e última jornada do Moçambola 2023. Amador foi o herói da partida ao marcar o golo do título na segunda parte do jogo. Amador fez o golo de ouro que valeu o segundo título ao Ferroviário da Beira. Os beirenses campearam com 39 pontos. O Ferroviário da Beira terminou o Moçambola 2023 com um total de 11 vitórias, 5 derrotas e 6 empates. O seu saldo ao longo das 22 jornadas foi de 27 golos marcados, o segundo melhor ataque depois da Black Bulls e 18 golos sofridos. Abre aspas. Foi um jogo difícil. Nós sabemos que a Associação Desportiva de Vilanculo não iria facilitar a nossa vida. Percebemos logo que tínhamos que dar o nosso melhor para conquistar o título. Quero desde já dar os meus parabéns aos meus jogadores, disse Hélder Duarte, treinador do Ferroviário da Beira. Albano Caris prometeu 500 mil meticais para o Ferroviário da Beira caso vencesse o Moçambola 2023 e realmente cumpriu. O presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Caris, assistiu ontem o último treino do Clube Ferroviário da Beira para a presente edição do Moçambola 2023, antes do jogo decisivo para a conquista do campeonato diante da Associação Desportiva de Vilanculo. Caris encorajou a rapaziada. Abre aspas. Vamos com tudo. Toda a Beira está convosco. Esperamos muito de vocês dentro das quatro linhas. Nós, nas bancadas, estaremos a puxar por vocês. Caris prometeu que, depois da vitória e a conquista do Moçambola, vão disponibilizar 500 mil meticais como prêmio de jogo para vocês. De recordar que Albano Caris, presidente do Conselho Municipal da Beira, deu forças positivas ao Hélder Duarte, o primeiro treino da época do Ferroviário da Beira e disse que a equipa beirense iria ser campeã e realmente se cumpriu. O Ferroviário da Beira foi campeão do Moçambola e conseguiu acumular o prêmio do Moçambola e esse prêmio é dado pelo Conselho Municipal da Beira. Descumando assim, 600 mil meticais para as contas do Ferroviário da Beira. Um prêmio realmente bom. Eu até acho que o prêmio do Moçambola deveria ser esse, de 500 mil meticais, mas não estava mal. Eu acho que os jogadores vão ser aqui satisfeitos. E deixa teu like e inscreva-se aqui no canal. Até o próximo vídeo. E deixa teu like e inscreva-se aqui no canal. E deixa teu like e inscreva-se aqui no canal.